Música Garfa pet, caixa de isopor, caderno e itens que estão tanto no nosso cotidiano que a gente já nem percebe mais. Só nos últimos três meses de 2024, mais de 725 toneladas de lixo foram coletados de garapés em Manaus. O meio ambiente não é só problema do poder público. Iniciativas básicas do dia a dia, como separar e reciclar lixo, fazem toda a diferença. Como a história do seu Paulo, que há três anos trocou o ramo dos transportes pela reciclagem. A nossa reciclagem é uma reciclagem já mais apurada porque nós trabalhamos só com papelão, papel, plástico mole, plástico duro e algumas outras poucas coisas que é o isopor e outras coisas pequenas. Essas coletas se dão pelas doações. Quem doa para nós? A justiça, os hospitais, as distribuidoras e também, às vezes, nós fazemos compras de grandes magazins que mantêm as caixas jogadas. Uma caixa de televisão vem papelão, plástico e isopor. E isso tem no Brasil todo, no mundo todo. A reciclagem começa ainda nos primeiros anos de ensino. Pequenas boas práticas ajudam a tornar o mundo um local mais limpo. E esse galpão cheio de materiais para reciclagem traz o sustento para o Paulo e o gostinho de ajudar o meio ambiente. O povo ainda não está bem preparado para reciclagem seletiva. É preciso uma educação mais forte para que seja isso. Vou dar um exemplo aqui. Aqui ao meu lado, na próxima rua, lá no canto, existe um lixeiro viciado, onde todo mundo joga de tudo. Eu já vi até árvore ser jogada lá. A gente faz porque a gente gosta, porque a gente já está dentro do contexto e porque a gente tem outras pessoas que a gente também ajuda.